Hoje o tema muito interessante, já está aqui nos nossos estúdios do Vida e Saúde, a doutora Eliseth Kaffer. Ela é dermatologista especialista em medicina capilar. Isso mesmo, dermatologista especialista em medicina capilar. Portanto, o tema de hoje, gente, o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esta nossa região. As principais doenças do cabelo. Isso é que temos que lavar o cabelo todos os dias? Quais são os cuidados que a gente tem? E seborréia, caspa, como lidar quando aparecem algumas variações no nosso cabelo? Como ter um cuidado, um tratamento ideal para conservar também o cabelo? E quando começa a cair, o que a gente tem que fazer? Desesperar? Vamos entender um pouquinho sobre isso? A nossa produção, nossa produção preparou a matéria e é claro, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo sobre cuidados com os cabelos. A matéria. Queda de cabelo, caspa, seborréia e calvície são os problemas capilares mais comuns, segundo a esteticista especializada em terapia capilar. A pessoa conhece já, já está habituada ao seu padrão de cabelo, então é notório, né? O cabelo começa a cair mais do que o normal, começa a perceber nos travesseiros, na lavagem, ao pentear, né? Começa a perceber que o cabelo vai afinando, a textura, começa às vezes ter falha, que aí quando o caso já está mais agravado, então já é hora de correr atrás de um profissional, né? Se começa a ter coceira, ele começa a ficar mais oleoso, também é sinal de que está acontecendo alguma coisa no couro cabeludo. O cabelo é algo que mexe com a autoestima da pessoa. Com a Mirella, por exemplo, não foi diferente. Ela passou por momentos constrangedores devido a uma queda de cabelo. Entupiu o aspirador de pó, a pia da minha casa, o ralo do banheiro, entupiu. Era muito cabelo. E todo momento que eu passava lá no meu cabelo, eu perdia cabelo. Bastante, bastante cabelo. Não é só com o emocional, também as pessoas comentam isso. Isso é ruim, né? Porque eu trabalho e aí até os meus clientes que eu visito há anos, então eu chegava no cliente, nossa, Mirella, mas você está com pouco cabelo, sabe? E isso, poxa, é terrível, né? Todo mundo estava percebendo, não era só uma vaidade, assim, era uma preocupação mesmo, né? Mas a mulher, ela chega a perder a ponto de ver o couro cabeludo. Isso causa um constrangimento muito grande e mexe com a autoestima, né? Então a mulher fica mesmo aí, fica nervosa, fica estressada e o cabelo acaba caindo até um pouco mais. Sandra alerta sobre a importância de procurar ajuda médica antes de fazer qualquer tratamento. Sempre é indicado fazer um check-up, né? Da saúde, ver a parte de anemia, se não está com nenhum problema de anemia, verificar a questão da saúde e depois poder estar fazendo o tratamento aí, o tratamento mais correto no caso. Depois que Mirella foi ao dermatologista, achou o tratamento mais indicado e está satisfeita. Só o fato de olhar assim pela casa e não ver os fios, porque esse é o desespero, é você olhar, a minha casa, o chão é branco, eu olhava cabelo por todo lugar. Então você olhar e ver, nossa, não tem cabelo, é uma conquista. Essa é a nossa matéria, hoje vamos falar sobre cuidado com os cabelos e nós queremos que você participe mais a partir de agora. Por favor, participe o tema, você sabe, cuidado com os cabelos. Você viu a matéria aí, como é bom cuidar dos cabelos, evitar aquelas doenças, aquelas complicações. É uma questão de estética, é um pouco de vaidade também, mas é cuidado do corpo, né? Então o cabelo vai ser reflexo de alimentação, de estresse, doenças emocionais, físicas, enfim, tudo isso nós vamos entender hoje. Mas é importante, é importante que você interaja, você sabe que quem faz o programa é você. Não adianta depois você reclamar se você deixar sua pergunta para o final. Vem aqueles calhamaços de perguntas, aqueles calhamaços de e-mails, assim, eu não vou conseguir ler, você não vai ter a sua resposta e a doutora também vai ficar triste porque não vai poder responder. Então a partir de agora, na medida que estão chegando, é claro que eu vou encaminhando para a doutora. Olha gente, essa fera já está aqui conosco. Doutora Elisete Kaffer, dermatologista e especialista em medicina capilar. Doutora Elisete, seja bem-vinda, que prazer enorme recebê-la nos estúdios do Vida e Saúde, doutora. Olá, Frey, nós estamos muito contentes também de poder estar multiplicando o conhecimento, né? Porque é algo que a gente está sempre adquirindo e sempre passando e acrescentando mais ao dia a dia, né? Eu queria começar o programa com uma fofoquinha santa, viu? Uma fofoquinha santa. Gente, eu fiquei sabendo nos bastidores, estava lá preparando, né? A maquiagem, enfim, todos nós temos, todo mundo que passa por televisão tem que passar por isso, né? Muita iluminação, enfim. E lá conversando, a doutora Elisete, o avô da doutora Elisete era primo e irmão do Papa João Paulo II. Olha só que chique, gente, Carol Voitino. O avô dela era primo e irmão do Papa João Paulo II. Olha só, gente, que maravilha, que honra, doutora, né? Que honra, né? Poder estar servindo a Deus aí, usando todos os recursos da medicina, com a bênção de Deus. Porque sem Deus a gente não chega em lugar nenhum, não é verdade? Tenho certeza que vai ser um grande programa de hoje. Doutora, para começo de conversa, quais são as principais doenças, digamos assim, ou no cabelo, é claro, no couro cabeludo, do que as pessoas mais reclamam e quais são as principais doenças que invadem essa região, doutora? Então, atualmente, né, a maior queixa realmente seriam as quedas de cabelo. Então, a gente vê que com o dia a dia, com o estresse, com a má alimentação, é algo que está atingindo tanto homens quanto mulheres. Tem atingido até crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, chegam ao consultório referindo mesmo quedas progressivas, às vezes de anos de queda de cabelo. Outra causa também, consequente desse fator estresse emocional e alimentação, são as dermatites, a coceira, a seborríase, né, também decorrente de todo esse processo. E, em detrimento, também existe a calvície masculina e a calvície feminina, que pode estar misturada dentro desse contexto todo. Então, muitas vezes o paciente chega com antecedentes de calvície, apresentando queda e com o quadro de seborréia associado. Então, tem que ser tratado de uma maneira global, né? É, e cada problema tem a sua fonte, a sua causa, né, que desencadeou esse tipo de problema, calvície, seborréia, etc. Ou é uma mesma causa para tudo? Não, normalmente, assim, são 2.500 causas de queda de cabelo, né? Então, a gente vê que o nosso, do nosso corpo, o órgão menos vital seria o cabelo, né? Colocando em fila, né, cérebro, coração, rim, pulmão. Ou seja, podemos viver sem cabelo, é isso? Podemos viver sem cabelo. Então, nutricionalmente falando, metabolicamente, o nosso corpo também segue essa linha. Então, se está faltando alguma vitamina, algum nutriente, o primeiro órgão a sofrer e a refletir isso justamente é o cabelo. Então, quer dizer que, mas existe também o fator hereditário, ou seja, eu lembro que o meu pai, meu pai hoje está no céu, enfim, ele tinha umas entradonas, assim, e grandes, assim. Consequentemente, origem italiana, europeia, enfim, eu também vou passar por isso? Bom, já estou passando por isso. Não, não necessariamente. Existe o fator genético e hoje é diagnosticado por meio de exames laboratoriais que o próprio convênio cobre e pode ser bloqueado essa ação genética na manifestação do fio de cabelo. Então, hoje não é aquela coisa, ai, vou ter calvície se meu pai teve. Você pode diagnosticar, primeiramente, se realmente é um caso de calvície, porque muitas vezes se confunde clinicamente a calvície com outras causas de queda de cabelo. Um problema de tireoide que pode acontecer em homem. Então, a gente faz o diagnóstico, bloqueia a enzima que promove a miniaturização do fio de cabelo. No caso de calvície masculina e feminina, não tem queda. O fio, ele vai ficando fininho, 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 fininho. Então, não existe queda de cabelo. Então, quem acredita que tem calvície e vê fios caindo, não é calvície. Pode até ser que a pessoa tenha, mas existe um outro fator que pode estar desencadeando uma porcentagem maior de queda. Já que nós estamos falando, assim, de calvície e crescimento, é verdade, eu já ouvi uma matéria, até mesmo para esse programa estudei um pouquinho, É verdade, assim, alguns mitos, assim, que se caem 10, nascem 10 no lugar, se caem 20, nascem 20. É verdade isso? É, na verdade, assim, existem as causas cicatriciais e as causas não cicatriciais. Ou seja, o fio de cabelo, ele acaba saindo, caindo e exige um outro fiozinho que acaba surgindo naquele mesmo bulbo. No caso de uma queimadura, de uma outra causa que agride, mata esse bulbo, aí não necessariamente. Aí o fio morre. Nos outros casos de queda, de calvície, esse fio, ele atrofia, ele pode ser revertido tratando-se clinicamente. A gente sabe que as mulheres têm muito mais, né, têm uma infinidade de dons, talentos, força, enfim, virtudes e qualidades, enfim. Mas por que que ela é mais privilegiada em relação ao homem? A gente vê mais os carecas e menos as carecas, doutora. Na verdade, hoje a gente vê que existe uma proporção quase igual de homens e mulheres calvos. É que as mulheres, elas usam os recursos que existem na área de estética, como os apliques, todos aqueles alongamentos, os preenchimentos que disfarçam mais. Por quê? Psicologicamente, para a mulher é algo que afeta muito mais do que o homem. É muito mais normal se vê um homem calvo do que uma mulher. Então, ela normalmente se preocupa mais e mais precocemente vai atrás desses apliques, desse tipo de tratamento. Mas, proporcionalmente, na prática clínica, é quase um para um. Doutora, o nosso programa de saúde, ele é tão dinâmico porque as pessoas na rua já ficaram sabendo do tema de hoje, né? É claro, a gente divulga aqui na TV, enfim. E as pessoas, elas têm dúvidas também e querem participar. Por exemplo, como essa pergunta de uma pessoa aí que tem uma dúvida, me parece que é sobre boné. Vamos conferir. Olá, meu nome é Pablo. Eu queria saber se usar boné muito tempo faz o cabelo cair? Ele já faz a pergunta de boné, né? Então, ele está preocupado. O Pablo aí, Doutor. O Pablo e tantos outros pablos, né? E pablitos da vida que usam boné no trabalho, o chapéu, enfim, os agricultores, enfim. Usar muito tempo, cobrir a cabeça com boné, cai cabelo ou não? Não, e não existe comprovação científica nenhuma disso. Na verdade, é só ter uma higiene com o boné, né? Lavar ele para ele não ser uma fonte de bactérias, vírus e fungos, que aí sim pode colonizar o fio de cabelo e causar uma foliculite, uma piodermite que leve à queda. Então, o boné, ele é um recurso muito útil até na prevenção de queimaduras, de exposição solar, que isso sim pode lesar o bulbo capilar. Gente, é tanta informação, é tão bom o programa e nós estamos ao vivo querendo que você participe. Por favor, vai encaminhando a sua pergunta. Telefone está aí, e-mail está aí, Twitter está aí, enfim, celular está aí para você participar. Por favor, eu estou fazendo as perguntas que eu me preparei para o programa. Você sabe o tema. Cuidado com os cabelos. Então, a partir de agora, conversando aí, vai vendo, de repente, a carequinha aí do seu marido, a carequinha do seu filho, você mesmo, depende daquelas coceirinhas. Tem dúvida, faça a pergunta. Não vá, assim, viver tendo a oportunidade de você tirar as suas dúvidas, dirimir as suas dúvidas e você aí se retranca porque não participa. O programa é seu, fique à vontade, viu? Doutora, e, de repente, lavar muito o cabelo, né? Ou seja, a pessoa, de noite, lava, vai tomar um banho, o cabelo está molhado, lava o cabelo e vai dormir. Isso também é bom, não é bom, etc? É, na verdade, o fluxo de frequência de lavagem de fios, ele vai variar de acordo com o tipo de cabelo. Então, quem tem o cabelo mais seco, por exemplo, crianças ou senhoras mais idosas que já não têm tanto hormônio, não precisam lavar tão frequentemente o cabelo. Quem já tem uma pele mais oleosa, está num ciclo hormonal mais voluptuoso, necessariamente a oleosidade faz mais mal para o couro do que você realmente lavar. Então, a frequência da lavagem, o tipo de shampoo a ser usado é algo individual, realmente. Então, se a pessoa tem o cabelo mais seco, lava-se menos vezes, sem quem tem o cabelo mais oleoso, pode lavar todos os dias, de preferência com um shampoo adequado para aquele tipo de cabelo. Ok. Gente, tem tanta pergunta aí, tem tanta pergunta que eu quero fazer hoje, produtos do cabelo, tintura, laqueza e complementar, tudo isso nós vamos esclarecer. Mas, assim, eu tenho minhas perguntas, eu vou fazer, mas se você tem a sua também, por favor, vai encaminhando. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, o nosso primeiro intervalo. Temos muito programa pela frente, dá tempo de você aí conversar um pouquinho e encaminhar a sua pergunta. Sabe por quê? Porque o Vida Saúde é seu e volta já só para você. É uma questão também que as pessoas têm muitas dúvidas é a respeito de raspar os cabelos. Então, por exemplo, está com uma queda excessiva, raspar adianta? Não adianta, isso é um mito, né? O que acontece é que os fios têm as pontas finas. Quando passa a máquina, você secciona o fio, ele fica chanfrado, ele fica reto. Então, é um efeito visual apenas, mas não tem nada a ver com a queda, porque ele não vai ter efeito algum na parte viva, na matriz do cabelo. Então, é mito.